Como melhorar a sonoridade do seu cavaquinho, é possível? Sim, é possível, vou te ajudar nesse vídeo. Fala meus amigos Ferreira Lutinha com vocês, você vai acompanhar agora 5 dicas top que vão fazer o seu cavaquinho parar de ficar com esse som de lata, vai manter a qualidade do seu instrumento, mesmo que seja baratinho de loja, que 300 conto que você pagou lá, aquele xinguilinho que você comprou na loja de instrumento, você vai conseguir melhorar a sonoridade. Antes, desce aqui embaixo, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like, quiser conhecer a nossa tabela de preço, nós somos especialistas em fabricar cavaquinhos com a sonoridade encorpada, brilho nos agudos, as cordas baixinhas, afinação perfeita, acessa aí ferreirolutier.com.br, link está na descrição, me segue no Instagram, arroba ferreirolutier oficial. Primeira dica aqui para você, você manter a escala do seu instrumento sempre limpa, não deixar ficar aquela crosta de suor de dedo toda na escala, nos trastes, isso tira um pouco da definição da sonoridade. A segunda dica é você trocar o rachilho, seu rachilho, rachilho para quem não sabe, é essa pecinha branca aqui, ou pode ser preta também, essa pecinha branca aqui, é o rachilho, você trocar, se for de plástico, troca por uma de osso, você vai ter mais definição na sonoridade, tá? É muito importante, todos os nossos modelos a gente só faz com rachilho de osso. Assim, a próxima dica, já emendando aqui essa enrolação, é você fazer a pestana, que é essa peça aqui que guia as cordas, também de osso, isso também ajuda na sonoridade, vai dar uma definição maior aí na sonoridade, beleza? A quarta dica é você fazer a troca frequente das cordas, não adianta você colocar as cordas no calaquinho e ir tocando aí o resto da vida, tocar aí seis meses direto todos os dias, tocar um ano aí direto sem trocar as cordas, porque você vai perder a sonoridade, as cordas ficam mudas, tá? Ainda mais principalmente para você que soa as mãos, acabam deixando as cordas mudas, então a sonoridade, ó, some. Agora a quinta dica é o seguinte, você fazer a troca de cordas e trocar de marca até você chegar na sonoridade que você gosta, tá? Porque cada encordoamento tem um tipo de sonoridade, tem um timbre diferente, então cabe a gente fazer o quê? Pegar uma corda, colocar e testar, pegar outra, coloca e testa, pega outra, coloca e testa. Essa aqui me agradou? Então você mantém essa corda, porque isso pode ter uma diferença também de um encordoamento para outro, tá? Uma dica extra para você, toda vez que você terminar de trocar, pega uma flandelinha seca, tá? Um paninho seco e passa nas cordas, tá? Isso vai manter a durabilidade por mais um tempo do encordoamento. Agora se o encordoamento for, desculpa a palavra, ruim, não tem jeito, não tem jeito mesmo, tá? Tabela de preço atualizada aqui embaixo na descrição. A sonoridade do escavaco tá maneira, gostei demais, bem definido, encorpado, com brilho, as cordas baixinhas, dá para tocar até amanhã com esse escavaco aqui, com essas características. cordas baixinhas, tá confortável para tocar, sonoridade tá agradável, não tá aquele som de lata. Se eu tocar, se ela tocar umas 48 horas direto.